Luiz Otávio, boa noite, boa noite todo o pessoal que está acompanhando, satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom, gostaria que vocês falassem pra gente um pouco de como que está aí a carreira do Mike Leão, com trilha sonora na novela e de grande audiência em todo o país, isso aí já dá uma alavancada na carreira também. Opa, tudo bem Luiz Otávio? Oi gente. Bom, sem dúvida a gente está muito feliz, né meu irmão, nesse momento. Fomos agraciados em ter a nossa música na trilha sonora da novela Pantanal. Então, estamos trabalhando bastante, graças a Deus, então estamos muito felizes, né? Bom, tirando esse projeto, como que andam os outros projetos aí do Mike Leão? Pois é, estamos preparando um projeto comemorativo, 25 anos já de história, então o pessoal pode esperar muita coisa boa aí em breve. Bom, a gente acompanhava vocês aí desde pequeno lá no programa do Raul Gil, povo de Alto Garças, lembra muito disso sempre quando a gente fala deste, de vocês, né? E você tem um destaque aí na viola, que a população também está vindo aí para assistir, além do Mike Leão, assistir o Leão na viola. Pô, rapaz, fico feliz demais, viu? Fico muito honrado, já tenho um trabalho, como o Mike falou, já são 25 anos de história, então é só agradecer mesmo o carinho de todo mundo aí. E o que é que o pessoal pode esperar do show de vocês na noite de hoje? Ó, vai ter um show de viola, muita moda sertaneja, as nossas músicas, os grandes clássicos. Moda para levantar poeira, vai ter bastante... Moda para levantar poeira, vai ter bastante...